Você só vai chegar aonde você quiser, quando decide sair do lugar onde você está, o céu é o limite, o céu é o limite pra você meu filho, não levanta essa mão, balança, balança, porque eu já quero pisar no acelerador, profetizar, é você que decide aonde você quer chegar, não existe barreiras pra quem quer conhecer o sobrenatural de Deus. Mas depois dessa mensagem não é você que corre do diabo, é o diabo que corre de você, porque Deus te deu autoridade pra pisar na cabeça dEle. A igreja recebeu a unção da carruagem desgovernada e vai atropelar, 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 atropelar o inferno. A igreja recebeu a unção da carruagem desgovernada e vai atropelar.